Durante esses dias os incêndios têm aumentado cada vez mais e aí o resultado acaba sendo essa fumaça que a gente viu aí com muita intensidade no final de semana em praticamente todo o Brasil enfrentando esse problema. Mônica, ventos vindo de outros estados, mas fumaça produzida aqui mesmo em Goiás, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Oloares, muito boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, é isso mesmo. São vários fatores para tentar explicar, né? Quem mora em Goiânia, aqui na região metropolitana e passou o fim de semana por aqui, percebeu isso, né? Chega a ser assustador, esse ar pesado, essa fumaça, esse cheiro de fumaça. A gente teve problema até aí com alguns voos em aeroportos. Então, além das próprias queimadas aqui na região, a gente está submetido também a ventos que vêm de outros estados, outras regiões. E eu estou aqui no Batalhão do Corpo de Bombeiros, vou conversar com o Capitão Muniz para falar sobre isso, né? Capitão, boa tarde. A gente sabe que essa época do ano já é uma época mais comum dessa incidência, mas está pior? Como é que foi o fim de semana para vocês que estão atuando aí nessa batalha aí contra os incêndios, sobretudo os incêndios florestais, né? Em vegetação, boa tarde. Boa tarde. Bom, todos os anos, nessa época aqui em Goiás, o clima é seco, a umidade relativa do ar cai bastante, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas. Então, assim, todo ano é crítico, esse período é crítico. A gente tem registrado um aumento, sim, na questão dos atendimentos a incêndios florestais por parte do Corpo de Bombeiros. Só nesse final de semana foram mais de 200 atendimentos. Atualmente, nós estamos com um combate à incêndio lá na APA, Pouso Alto, na região da Chapada dos Veadeiros. E também nós acabamos de encerrar um combate no Morro do Cruzeiro, na cidade de Goiás. Então, realmente, a gente tem sofrido bastante com esses focos. As nossas equipes estão todas praticamente atuando frente a esses combates para tentar evitar esse acúmulo de fumaça, né? Que são ocasionados pelos fogos, pelo fogo. E como o Oloares ponderou ali, né? Também estamos sofrendo a influência de fumaça, de vento que está sendo trazido de outras regiões? Sim. Tanto desse fogo, né? Desses focos que estão sendo registrados aqui em Goiás, né? E também, com certeza, tem a influência de ventos que vêm da região da Amazônia, que a gente sabe que está sofrendo uma seca atualmente. E também daqueles focos que estão sendo registrados ali no estado de São Paulo. Agora, vamos deixar o recado, capitão, porque a gente sabe, né? Muita gente fala, ah, é uma bituca de cigarro que cai ali, um incêndio acidental, mas não é a maioria, né? A grande maioria é aquele fogo que é provocado mesmo, é cultural, a pessoa que acha que vai limpar um lote, limpar um terreno, limpar uma área de pasto. Sim. A gente alerta para que não se utilize dessas práticas, principalmente nessa época do ano. O clima já está seco, né? A gente já não está tendo chuva, então não é adequado mesmo a gente limpar lotes ou até a fogo em lixo nessa época do ano. Isso acaba acarretando em muitos incêndios urbanos mesmo, em lotes baldios, que acabam até afetando ali comércios, as residências. E a gente alerta para que, se a população se deparar com isso, ligar para o 193, para que a gente possa deslocar com as nossas equipes ao local para dar ali o combate. E sem falar, né, que esses pequenos focos, eles acabam também desviando vocês, às vezes, de uma situação mais emergencial, mais crítica, mais importante. Sim, impacta. O aumento dos focos de incêndio acaba impactando aqui em todas as nossas ações aqui dentro do Corpo de Bombeiros, que são muitas, né, são diversas. Vai do resgate, vai do salvamento, até mesmo atividades de vistorias e preventivas. Então, o Corpo de Bombeiros solicita à população mesmo, de um modo geral, que não use o fogo e que tome esses cuidados, esses devidos cuidados. Além do fogo, do perigo de se queimar, dos prejuízos socioeconômicos, tem a questão da fumaça. A gente já está tendo essa fumaça aí, que está vindo de vários outros locais. Imagina a gente provocar mais fumaça aqui na nossa própria cidade, na nossa própria região. Então, o Corpo de Bombeiros alerta a realmente não estar fazendo essa prática e se necessitar a Ligue 193. Até porque, né, capitão, a pessoa acha que pode controlar aquela situação. Ah, é só um foguinho aqui no quintal da minha casa ou ali na minha chácara. Mas com esses ventos, isso facilmente foge do controle. E aí que está o risco, né? A gente tem até notícia aí de pessoas que morrem tentando apagar o incêndio. Sim, não é recomendado de forma alguma que as pessoas tentem fazer ali algum tipo de combate. O Corpo de Bombeiros, quando vai atuar à frente dessas ocorrências, a gente tem equipamento, a gente tem equipamento de proteção individual, fardamento, equipamento de proteção respiratória. E como você falou, o fogo em vegetação, ele muda muito rapidamente, de acordo com o vento. Então, ele pode estar indo em uma direção e, de repente, virar, se voltar contra a pessoa. E tem esse risco de se queimar mesmo e o risco de se intoxicar pela inalação de fumaça. Então, não é recomendado que se faça algum tipo de ação sem preparo. Acione o Corpo de Bombeiros. O senhor pontuou aí, né, um grande combate na região da cidade de Goiás. E agora, em andamento ainda, uma ação na região da Chapada dos Veadeiros. Sim, nossas equipes estão agora numa RPPN, que tem ali na região do Pouso Alto. O incêndio já está controlado. As nossas equipes, segundo informações, evitaram que o fogo subisse para uma serra. E, juntamente com alguns outros órgãos ali da região, estão fazendo controle desse foco ali para que ele não se espalhe mais. E a gente sabe, né, a hora que precisa da atuação do Corpo de Bombeiros para poder fazer um resgate, apagar um incêndio, é só entrar em contato. Mas a população pode ajudar também, denunciando as pessoas que insistem nessas práticas, ligando para os órgãos fiscalizadores. A gente sabe que tem órgãos fiscalizadores no município, no Estado. Sim. Até ar-fogo, mata, floresta, invegetação de um modo geral, ela é considerada como crime, né? Temos legislações federais e o próprio Código Penal Brasileiro, ele prevê penalidades, sanções para esse tipo de prática. Então, para facilitar para a população, se visualizar alguém ateando fogo criminalmente, ali mesmo, num local que está próximo à residência, ou até mesmo numa unidade de conservação, né, seja ali um bosque, no bairro mesmo, ligue 190. A gente tem um órgão que é mais fácil, assim, que já está diretamente ali para dar essa pronta resposta para a população. Para facilitar, ligue 190, que é a Polícia Militar, que eles vão dar esse primeiro atendimento ali, visando tentar coibir esse tipo de prática que é criminosa. E a única situação, capitão, em que esse fogo deve ser ateado ali, mas com muito controle, a gente vê, às vezes nas margens de rodovias, a própria PRF pede o apoio, né, das unidades do Corpo de Bombeiros para já queimar aquela vegetação, evitar, né, aí, fumaça na estrada, evitar acidentes, mas já é uma ação toda controlada. Exatamente. E existe época do ano para ser feita esse tipo de ação, né, existem os períodos onde a gente está ali finalizando uma época chuvosa e com todo o preparo, com todo o aparato ali do Corpo de Bombeiros, a gente consegue fazer esse tipo de queimada visando reduzir a vegetação para que nessa época seca, caso haja um incêndio naquela parte ali, ele seja menos intenso. Ok, então, muito obrigada pelas informações, Oluares.